E aí galera, beleza? Eu sou o Matheus. E eu a Karina. Nós somos o casal Rock'n'Roll. E agora aproveitando muito essa vibe que a gente tá aí de Páscoa experimentando chocolate, a gente vê uma coisa que não vê há muito tempo. É, muito tempo. Muito tempo mesmo. Na verdade eu não lembro nem mais o gosto. Eu também não lembro mais o gosto. E lembrando também que não existia caixa de bumbum. Não, não existia. Né gente, o dadinho era o dadinho. É, pra você ver quanto tempo isso já tá aí. Desde 1954? Isso. É muito tempo. Muito, muito, muito tempo mesmo. Ih, antigamente tinha muito essas lojinhas, né? Pra você comprar balinha e tudo mais. Tinha muito. Tinha mais frequência. Gente. Troco de balinha. E lembrando gente que dadinho não é aqui do Rio de Janeiro. Nós somos do Rio de Janeiro. Isso. O dadinho ele é de São Paulo. Sim, é de São Paulo. Eu acho que a história dele foi voltada pra São Paulo também. Não é só uma coisa que foi criada em São Paulo. Sim, é verdade. Se eu não me engano o nome dele era até homenagem a ela aos 400 anos de São Paulo. Ele se chamava quando ele foi lançado, quarto centenário. O nome do doce. O que é o quarto centenário, por favor? O nome bizarro, tá bom? E aqui a gente tá com as exclusividades da família dadinho. Bom, porque agora não é só o dadinho, né gente? Agora tem a família. Sim, é a família toda do dadinho. É, né gente? Aumentou a família, dadinho procriou. E agora tem vários dadinhos, dadinho e seus filhinhos. Vou até botar aqui, abre aí pra gente. Tem quantos? Nem sei. Vamos, caixa de bombom, dadadinho. Não é. Vem dadinho pra cacilda, né? Ó, vem dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e vem, ou vem oito chocolatezinhos e vem três, seis, nove. Nove. Nove dadinhos. Nove dadinhos. Eu tomei isso aqui, gente. A caixa, tá? Às vezes não falarem, ah, isso não é dadinho mesmo. Mas é, gente, é dadinho. Olha aí, todos os chocolates, agora eu vou pra dentro, né? Quer começar por pó. Pelo tradicionalzão, o... O dadinho? É, sabor, porque tem, se não me engano, tem sabor tradicional e tem o meia-meio, né? Tem. Tem? Tem, acho que tem. Vamos, na caixa diz que tem. Na caixa tem. Na caixa diz que tem. Mas, é, aqui não veio não. É, então... Pegaram a gente, tá vendo? Pô, dadinho. Ih, gente, se eu não me engano... Vocês vão ficar devendo pra gente aí a... O du, o meia-meio pra gente. O meia-meio, porque não veio. A gente tá cobrando, tá? A gente quer o du, tá? O meia aqui na caixa. E ele ainda tem um nome, ó. Quarto sem penar. Ih, ainda tem nome. É, ainda tem um nome. Que maneiro. Ó, eu vou filmar aqui pra vocês. Tá vendo? A garçada que nasceu aí, ó. Já no... Na atualidade, não deve nem saber o que que é isso. Hum. Eu budei na boca, nem lembro agora a infância. Veio tudo. Eu nem lembrava mais o gosto. Eu só não vou conseguir ser tão assertivo ao ponto de falar que é igual. Mas se me remeteu à infância, porque lembro e lembra muito. Lembra. A gente não lembrava do gosto. Mas sabe aquela coisa que você põe na boca e você fala, caramba? É isso. É tipo isso? Gente, é um docinho. É um chocolate. É uma bala. Não sei como que vocês interpretam o dadinho. É um hidrogenado com amendoim. Esse é o dadinho. Sim. Entendeu? O babado do dadinho é esse? E sem contar também, gente. Quando a gente fala que remeteu à nossa infância, é igualzinho. Você que viu aí aquele filme Ratatouille, que o Crisco, quando ele experimenta a comida, o prato Ratatouille, ele lembra da infância, é sobre isso, gente. A comida faz você lembrar do passado, quando ela realmente entrega o sabor que ainda era. Não só comida, não é cheiro também, né? É, gente. Esse é tipo um bombom, parece sono de valsa, né? É, é o leite. Diz que é o leite e o recheio, né, é o de dadinho, que é de amendoim, né? Ok, gente. Recheio, sabor, amendoim, com amendoim de chocolate. O recheio é de amendoim? É. Me lembra um bombom comum. Ele me lembrou muito, sabe o quê? Como? É como o serenata de amor? O amarelinho. Esqueci o nome dele. É... Da garoto, né? Isso. Esqueci. Gente, aquele chocolate que é a embalagem assim, da garoto, amarelinha. Qual o nome? Deixa aí nos comentários, se a gente esqueceu. O bombom da garoto amarelo. Serenata de amor. Aqui estão algumas receitas. Ah, serenata de amor. Obrigada, amor. É como o serenata com sonho de valsa. Ah, tá. Eu achei que lembrou, sim. Lembrou? Lembrou muito serenata de amor. Lembrou. Bastante. Eu até achei que fosse assim, o recheio ia lembrar mais o amendoim. Se bem que também tem amendoim, né? Isso, eu acho que serenata de amor e sonho de valsa. Eu acho que o recheio interno é de amendoim. Sim. Ó, isso aqui é como se fosse um bicho. É. Vou até filmar aqui pra vocês. Tá vendo? É um bicho, hein? Exatamente isso. Então, é. E o recheio, gente, é o recheio de amendoim também. De amendoim também. Tudo de amendoim. É tudo do que remete o dadinho, né? E eu fui pilantra, meu amor. De o seu, eu te dei. É, pelo tamanho. Vou pegar o seu. Eu achei gostosinho esse. Achei esse gostosinho com o gostinho do... O gostinho do... Do hidrogenado de amendoim. Ainda não. É porque... Show, né? Limpar o paladar. Tem de morango. Só que esse aqui, ó, veio dois desse aqui amarelinho. Veio um de morango. Um de morango. Veio um de morango. E veio um black. Abra os dois. A gente morde os dois sem o dano mesmo. Hum, esse aqui é um recheio de morango. Olha que maneiro. Muito bonitinho. Hum, bom? Não gostei. Esse tem um gostinho de... De morango, bem morangão mesmo. Esse eu achei bem gostosinho. Sabe o que ele parece na boca? Ainda tá com saborzinho bem na boca? É, é daquele... Traquina de morango. Sim. Traquina de morango. Verdade, verdade. Você está comendo traquina de morango com sabor um pouquinho mais intenso porque não tem o biscoito, né? O chocolate ali é derretido. Traquina de morango. Eu achei. Também achei. Traquina... Vou retificar. Traquina de morango quando era bom. Ah, é? Aquele gosto de morango que sobrenome é intenso. É intenso porque hoje em dia, né? Hoje em dia... Traquina está deixando a desejar um pouco. Vamos nesse dark aí. Falando em dark, a gente já fez aqui experimentando todos os chocolates amargos e meio amargos do mercado. Vou deixar aqui no carro pra vocês irem lá e perfil. Esse é o black. Muito bom. Provelo que você é bem amargo, né? É, o chocolate dele é mais escuro mesmo. Mais escuro, é. Não, não, não. Eu não errei o cheio dele? É realmente, é tudo de dadinho. É de dadinho. Não, mas o de morango não era. Não, o de morango devia não ser, né? O de morango já... O de morango só está dizendo aqui. O de morango é recheado sabor amendoim e morango. Tinha amendoim e morango. Ah, meio meio. Faz um sabor do morango. Era muito mais presente, com certeza. E que bom, né? Então esse aí também tem chocolate dentro? Esse tem. É, deve ser envolto de chocolate amargo com dadinho. Ah, é. É, no meio, é. Poxa, eu achei muito gostosinho esses bisinhos. Eu gostei. Esse particularmente... Porque esse aqui lembrou muito o da garoto. Normalzinho. Os ossos tinha um sabor único. É. O de bis, eu achei bem original. O único assim que eu posso falar é que todos que a gente experimentou que tem biscoito, que é o serenata, que tem uma parte de uefa. Mas só que esse black eu senti que estava um pouquinho... Ai, qual o nome? Murchinho. Você sentiu que esse black estava um pouquinho murchinho? É. Os ossos não estavam. É, estava mais crocantezinho. Se fosse parceira, vai ser todos, né? Mas isso aí, né? Faz parte. Aqui, ó. Esse aqui que eu estou ansiosa. Esse aqui é o roll. Aí está escrito, hashtag combina com você. Isso aí. Abre aí para a gente ver. Tadinho. Abre e quebra aí para a gente. Olha. Tadinho dela, sensacional. Gostei, hein? Gostei. Gostei desse. Gostei desse. Aqui eles pegam ela bem, e direi. Hum. Hum. Não era de todos. Eu não sei se aí onde você mora vende. Mas eu vou deixar aqui, Trento. Né? Aqui vende muito Trento, um tal de Trento. Lembrou bastante. Lembrou muito. Muita coisa. Mas esse eu achei mais presente com o sabor do amendoim. Hum. É o recheio do dadinho, que é de amendoim, só que eu achei mais forte. A parte do biscoito do wafer, bem crocante. Bem crocante e chocolate gostoso, né? É, lembrando, gente, que o chocolate do dadinho, o chocolate de fora, não é... O da melhor qualidade, né? Não é da melhor qualidade. Mas é gostoso, gente. É. Sabe aquele rumzinho gostoso da fantasia? É. É um ao leite. Como isso pode dizer? É um ao leite que não é um sabor de chocolate forte. Isso é um ruim que é bom. Hum. Eu nunca comi aquelas moedinhas, que eu quis guardar de chuvinha, de chocolate, porque é uma merda. Mas você adorava. É. Não tô falando que é uma merda, mas é gostoso. É. É um chocolatezinho da infância, que se compara com uma cacau show... Pô, mas tá de sacanagem. Não, gente. A gente não tá falando disso. A gente tá falando de chocolatezinho, de balinha, essas coisas que a gente... De criança. Tipo, chocolate infantil mesmo, entendeu? É, de criança. Aquelas coisas que a gente comprava por 10 centavos. E olha lá, né? Mas assim, eu achei bem interessante essa questão da proposta da caixa. Sim, sim. A gente viu e já pensou, caramba, temos que levar. Foi muito, muito, muito legal mesmo. Curtiu. Até porque vocês aqui do Rio não tão fortalecendo. A gente consegue ver que o nosso maior público é de São Paulo. Sim, é verdade, gente. Então, tipo assim, São Paulinos que estão nos assistindo, aqui ó, representa vocês. Isso aí. Porque aqui no Rio a bala que a gente mais costumava consumir era a juquinha e uma parecida com a Dadinho, mas só que com a embalagem transparente, que era de caramelo. É, parece com o Dadinho, a balinha de caramelo. E uma curiosidade da Dadinho foi ela que inventou esse tipo de embalagem prata. Ela foi a pioneira. Ela foi a primeira que inventou a embalagem prata nesse formato de bala. Tá bem, 1954, né? É, na verdade, é uma bala, gente. É uma bala e um chocolate, é uma mistura. Entendeu? Na verdade, é uma bala e um doce, né? Porque chocolate não é. É. É um doce barra bala. É, é uma mistura. É um hidrogenado de amendoim. E eu acho que vale super a pena comprar. Vende separado, a gente viu umas coisas separadas vendendo. Sim. A proposta de chocolate é totalmente diferente. Não se compara com Nestlé, com até a própria Garoto, com a Lacta. Não se compara, gente, porque a proposta é outra. Entendeu? Isso aqui é um outro tipo de chocolate. É diferente, entendeu? Não é assim, tem algumas pessoas que vão falar assim, nossa, isso é muito ruim. Pode ser. Pode ser. Mas a proposta é outra. Pode ser 20 anos. É. Porque não viveu isso aqui. É, é isso aí. É. Então, tipo, se você viveu isso e comeu isso na infância, você vai gostar independente. Porque lembra sua infância e é um ruim bom. É. É um ruim gostoso, não adianta. É verdade. Não adianta. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho para você não perder absolutamente nenhum vídeo. De nada. E deixar seu comentário, né? Qual sua idade, se você consumiu, se isso remete à infância pra você. E a gente quer saber também de qual estado você é. Exato. E a gente quer saber se o pessoal ou como o pessoal do Rio tá satanagem. O povo do Rio tá desanimado. Não sei nada. É, o povo do Rio não quer nada com nada. Com isso. Independente de onde você é. Beijo pra vocês, meus queridos. Só tenho a agradecer a Deus e a vocês e pelo junto. Valeu! .